Eu tô de boa Olhando no meu rosto só tem sorriso E dentro do meu peito só tem amor Amor Perdeu a chance que a vida lhe deu Cuspeu no prato que morreu Agora vem dizer que mudou Chora, diz que está arrependida Modeste a parte, eu estou feliz Alguém curou as feridas que você deixou Eu tô de boa, eu tô de boa E vai passando de fininho Eu tô amando outra pessoa Eu tô de boa, eu tô de boa E vai passando de fininho Eu tô amando outra pessoa Eu tô de boa, eu tô de boa E vai passando de fininho Eu tô amando outra pessoa Eu tô de boa, eu tô de boa E vai passando de fininho Eu tô amando outra pessoa Se olha pra trás vai perceber Que hoje eu estou melhor do que você Olhando no meu rosto só tem sorriso E dentro do meu peito só tem amor Amor Perdeu a chance que a vida lhe deu Cuspeu no prato que comeu Agora vem dizer que mudou Chora, diz que está arrependida Modeste a parte, eu estou feliz Alguém curou as feridas que você deixou Eu tô de boa, eu tô de boa E vai passando de fininho Eu tô amando outra pessoa Eu tô de boa, eu tô de boa E vai passando de fininho Eu tô amando outra pessoa Eu tô de boa, eu tô de boa E vai passando de fininho Eu tô amando outra pessoa Eu tô de boa, eu tô de boa E vai passando de fininho Eu tô amando outra pessoa Se olhar pra trás vai perceber Que hoje eu estou melhor do que você Eu estou melhor do que você